A gasolina e o etanol vão ficar mais caros a partir do dia 1º de julho. Os combustíveis vão ter a cobrança de PIS com fins. Com a volta da tributação, a gasolina deve ter um aumento de até 34 centavos por litro e o etanol de 22 centavos nos postos. A estimativa são da ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. A cobrança do PIS com fins deixou de ser feita no ano passado. Em março deste ano, o governo Lula anunciou a retomada de cobrança parcial dos tributos federais nos combustíveis. E em 1º de julho está prevista a reoneração total do PIS com fins para a gasolina e o etanol. O consumidor deve sentir o aumento rapidamente no preço das bombas. A desoneração do combustível foi implementada pela administração passada do ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas das eleições.